Agora é hora de Top Design e Rafael Monti nos fala sobre a Orange Slice Chair, também conhecida como Poltrona Trivo. Olá pessoal, o Top Design de hoje vai ser sobre uma peça assinada pelo design francês Pierre Paulin. A cadeira deve ser mais do que simplesmente funcional, deve ser amigável, divertida e colorida, assim define Pierre Paulin. E foi com esse conceito que o design Pierre Paulin projetou a Orange Slice Chair em 1960. A Poltrona Trivo, como também é conhecida no Brasil, é um ícone atemporal e continua tão inspiradora hoje quanto como ela foi criada. Paulin estudou escultura de pedra e modelagem de argila em Paris no início dos anos 50, onde começou a desenhar móveis para Tonette, em 1958. Ele se tornou designer para Artfort, onde criou uma série de cadeiras esculturais com a estrutura interna de tubo de aço, coberto de espuma e tecido. Feito com a estrutura única em aço polido, que recebe duas conchas perfeitamente idênticas, envolvida em uma espuma de alta densidade, ela tem um visual elegante e contemporâneo. A Poltrona Trivo é uma peça de destaque em qualquer espaço contemporâneo. É interessante reparar que a partir de diferentes ângulos, ela cria efeitos visuais que juntas formam uma composição lúdica. Então, pessoal, só o design fica por aqui. Espero que tenham gostado. Essas e outras peças podem ser encontradas aqui na Arquicas Design. Até mais! E no próximo bloco temos o Luz em Foco e o Espaço Virtual com as minhas de blog e almoço de sexta. Não saiba aí! E no próximo bloco!